Olá, tudo beleza? Eu sou Rodrigo Giraldelli, aqui do China Gate, nós trabalhamos com importação empresarial. Uma das formas de você buscar fornecedores confiáveis na China é visitando a Canton Fair, que simplesmente é a maior feira de negócios do mundo. Agora, para você que nunca foi, talvez existam várias dúvidas que você tem aí na sua cabeça sobre como pode fazer, como não pode, que roupa vestir, qual que é a melhor época do ano, será que faz frio, faz calor, o celular funciona e principalmente a linguagem. Você na Canton Fair fala em que língua? Fala na língua chinesa? Fala em português? Todo mundo fala inglês? É fácil? É difícil? Qual que é a dificuldade de comunicação que você pode encontrar na Canton Fair? É isso que eu quero falar nesse vídeo para você. Segura a vinheta que eu já volto. Show de bola que você gostou. Bem, eu vou para a Canton Fair desde 2003, eu não sei bem quantas vezes eu fui. Já fui para a China 13 vezes, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Para a Canton Fair, no mínimo, eu devo ter ido umas 7 ou 8 vezes, não lembro bem. Edições que eu digo, né? Ela acontece duas vezes por ano. E a primeira vez que eu fui, eu não falava nada de chinês. Hoje eu falo muito pouco também, balbucio algumas palavras, mas eu nunca tinha ido para a China e só falava o inglês. E confesso que o meu inglês nem é o inglês tão fluente assim. É aquele inglês do gringo falando no estrangeiro. Então, até na China, o meu inglês, o inglês dos brasileiros, eles são até elogiáveis. Porque o inglês para o chinês também é algo como segunda língua, né? Mas nos Estados Unidos ou na Inglaterra, o meu inglês realmente é um inglês bem fraquinho. Agora, como que você faz ou quais são as restrições que você tem ao visitar a feira falando somente inglês? Bem, as restrições, elas são basicamente geográficas e você vai ter alguma dificuldade de alinhar detalhes da negociação com o seu fornecedor. Então tá, a pergunta é, posso ir para a China somente falando inglês? Sim, se for para a Canton Fair, você pode ir para a China com segurança somente falando inglês. Só que a sua viagem, o seu passeio, os seus negócios, eles vão ficar mais restritos, mais limitados. Como vai ser a sua rotina se você só fala inglês visitando a Canton Fair? Você vai chegar no aeroporto, até ali, ok. Na China, ninguém fala inglês. Só fala inglês na China quem trabalha com comércio exterior, quem trabalha com educação. É igual no Brasil, é similar no Brasil. Se você sair falando inglês na rua, as pessoas vão falar inglês com você? Não. Se for num restaurante, as pessoas vão te servir inglês? Não. Na China é a mesma coisa. Só vai falar inglês com você num hotel internacional, em áreas de aeroporto, restaurantes turísticos internacionais, esse tipo de coisa. É claro que todo mundo que está na Canton Fair, todos os fornecedores que estão na Canton Fair que querem fazer negócios, eles provavelmente têm alguém na equipe deles que fala inglês. Geralmente o pessoal da área comercial fala inglês. Ou, no mínimo, tem um tradutor ali. Mas, você, na China, não vai poder sair muito do trajeto aeroporto, hotel, hotel, Canton Fair, Canton Fair, hotel, almoço ou janta ao redor ali do hotel, ou às vezes até mesmo somente no hotel, depois Canton Fair, hotel, Canton Fair, hotel, aeroporto e vem embora. No aeroporto, ok, todo mundo fala, né? Todo mundo não, né? Digamos, na aeronave e tudo mais, até você descer. Aí você vai ter uma certa dificuldade ali de achar o táxi ou transfer para o seu hotel. Certo? Só falando inglês ali vai ter uma certa dificuldade. Beleza. Conseguiu achar o transfer? Geralmente o seu hotel é grande e ele tem transfer do aeroporto lá de Bahia 1 para o hotel. Chegou no hotel, ok. Você vai fazer o seu check-in normal. Agora, se você sair no hotel, você vai conversar com quem? Pessoal do restaurante, vai conversar com o pessoal de recepção e só. Você vai lá na piscina, o piscineiro lá que vai te dar as toalhas lá, ele não vai falar inglês. Certo? Você vai para a academia do hotel, não vai falar inglês. Você vai sair ao redor do hotel ali para as lojinhas para comprar alguma coisa, para o seu esposo ou para a sua esposa. Ninguém vai falar inglês. Bem, para você pegar o ônibus é fácil. Você vai ter lá no seu hotel, o seu hotel for credenciado na feira, ele tem ônibus de hora em hora indo e voltando para a Canton Fair. Aí é fácil, vai estar lá identificado o ônibus que você vai, beleza. Subiu no ônibus, o ônibus está escrito, tem uma faixa escrito Canton Fair no ônibus, você vai conseguir ir, né? Beleza. Chegando na Canton Fair é fácil, segue o fluxo, você vai entrar ali. E lá, na negociação, os fornecedores, como é que funciona? O inglês, os fornecedores também têm um inglês bem basiquinho. Você consegue ver o produto, você consegue tocar, você vai falar basicamente qualidade do produto, preço do produto, quantidade mínima do produto. São as três perguntas que você mais faz, né? Qual é a qualidade, qual é o preço, qual é a quantidade mínima para compra, certo? Agora, quando você precisar de um detalhamento sobre aquilo que você está comprando, então pode ser que aí você sinta, sim, alguma dificuldade. Bem, mas pega um catálogo, rabisca, calculadora e tudo mais, vai passando aí de fornecedor em fornecedor e você consegue se virar. Depois disso, no mesmo lugar que você deixou o ônibus, você volta para lá para pegar o ônibus, vai para o hotel, janta, dorme e no outro dia a mesma coisa. Então você consegue, sim, se virar na Canton Fair somente falando inglês. Agora vai ter uma certa dificuldade e uma certa limitação geográfica. Agora, para você que quer ir com mais conforto, é recomendável, sim, contratar um tradutor. Você vai gastar aí 150, 200 dólares e você vai, com certeza, ter... vai expandir essa limitação, certo? Não vai ter limitação de linguagem, porque falando na língua local, com os fornecedores principalmente, nem vou dizer tanto para restaurante, nem vou dizer tanto para hotel, mas especialmente para fornecedor, aí a comunicação é bem mais fluida. Com o tradutor você faz mais negócios, você faz negócios melhores, porque você detalha melhor aquilo que você quer cuidar do que você está comprando, certo? E com certeza você economiza tempo, você pode visitar mais fornecedores num prazo menor de tempo, ou seja, você faz a sua viagem render muito mais. Você não fica perdendo aquele tempo de comunicação, será que é isso, será que é aquilo, dá uma risada, eu não estou entendendo, esse chinês está falando o que eu quero, não está falando o que eu quero, será que ele entendeu? Você não passa por isso. Então um tradutor, ele te ajuda muito nessa parte. E se você quiser um acompanhamento na feira, inclusive falando em português, certo? Talvez você nem fale inglês, certo? Se você quiser um tradutor falando em português e chinês, nós temos, nós temos para você, para te oferecer. Em algum lugar aqui nesse link, aqui embaixo, você pode preencher aí um formulário de atendimento, a gente está oferecendo alguns pacotes para você ir para a Canton Fair, agora em outubro de 2016. Então você pode ver aí os preços com pacotes com tradutor, pacotes sem tradutor, nós estaremos lá com o stand, lá na feira, para te acompanhar. Então clica aí, em algum lugar nesse vídeo você vai ter essa oportunidade de conhecer os valores, caso você queira, preencha ali o formulário. Quando você clicar no botão você não está comprando nada, só preencher o formulário para a gente desenvolver aí essa oportunidade, caso você queira visitar e caso você queira o acompanhamento nosso lá na China, inclusive falando em português, beleza? Eu tenho uma outra palestra de uma hora falando de Canton Fair, então eu vou deixar o link aqui embaixo também para uma palestra, se você quiser, eu falando mais detalhes, falando de uma hora aí de Canton Fair, eu deixei o link, vou deixar o link aqui embaixo para você e também tem um e-book com vários detalhes aí, um e-book muito precioso para quem vai para a China, que é imperdível aí você pegar algumas dicas sobre visitar Canton Fair, beleza? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo, fica com Deus e se Deus quiser a gente se vê lá na Canton Fair, tá bom? Forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho